É, sim? Mais uma para estragar agora. É o senhor, o senhor júbio. É o senhor júbio. Vem ver se acabas, velho. Vem ver se acabas, é? Vem ver. Vem ver vou. Se inscreva no canal. 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 E aí que puta de rampas. Se inscreva no canal. E aí aí E aí